Em dois vídeos, este e outro futuro, eu vou mostrar que o modelo de Terra Plana é um retrocesso desnecessário. Farei isso mais como um exercício, uma demonstração de como se desqualifica uma pseudociência, do que por necessidade científica. E nesse primeiro vídeo eu vou discutir aspectos-chave relacionados ao surgimento de uma teoria científica séria, e ao mesmo tempo eu faço um paralelo com a ingenuidade inerente da proposta pseudocientífica da Terra Plana. Olá, eu sou o professor Eudes Filetti, bem-vindo à Verde Científico. Aqui eu apresento os conceitos científicos mais importantes das ciências naturais. Às vezes, como hoje, eu apresento o contrário, conceitos pseudocientíficos, onde exponho a fragilidade do pensamento simplório e indico onde estão as suas falhas. Você gosta dessa ideia? Então clique nesse botão e assine o canal. Atine também o seu sininho para que você possa ser notificado sobre vídeos novos. Antes de começar, eu quero chamar a atenção ao fato de que a forma e os movimentos da Terra são aspectos da ciência que desafiam o senso comum. O ambiente ao nosso redor parece plano e imóvel. Os astros parecem girar ao nosso redor. E não é incomum encontrar quem confunda a aparência com a realidade. E esse é o caso dos adeptos do modelo da Terra Plana. Embora seja fácil criticar terraplanistas por sua visão simplória do mundo, certamente não é tão fácil apresentar provas de que eles estão errados, de que o mundo é mesmo redondo, que gira, que roda em torno do sol. Muitas pessoas com boa instrução ainda têm dificuldades em apresentar uma prova ou argumentos de que isso ocorre. Posto isso, eu quero dizer que este vídeo não visa converter terraplanistas, mas sim munir as pessoas de conhecimento formal a respeito desse tema. Uma teoria nova é muito bem-vinda. Quando Einstein sugeriu que a mecânica newtoniana falhava ao ser aplicada a determinados eventos, ele o fez de forma altamente profissional. Ele apresentou uma hipótese sofisticada, tanto do ponto de vista conceitual, quanto do ponto de vista matemático. E ele fez isso na arena científica, publicando seus artigos, submetendo aos crivos dos cientistas da época, sendo inclusive criticado por muitos deles. A teoria da relatividade foi inicialmente impactante e logo começou a fazer sentido. Ela foi validada através de experimentos e assim passou a ser aceita pela comunidade científica. E essa aceitação ocorreu porque a nova teoria não somente explicava mais coisas do que a antiga, como também mantinha válida a teoria antiga num domínio mais restrito de aplicações. Para desbancar uma teoria de alto nível de aceitação, como é a teoria da gravitação, não se exige nada menos do que isso. Que a nova teoria esteja correta e que explique mais coisas do que a anterior. Mas o que ocorre com o modelo da Terra plana é bem diferente disso. Para justificar as observações do senso comum, ela apresenta explicações simplórias que levam a conceitos absurdos e que naturalmente têm consequências inexplicáveis. E o pior, ela explica muito menos do que a teoria da gravitação, a qual ela tenta substituir. Em suma, ela apenas sugere que a humanidade volte ao senso comum de milhares de anos atrás e que pense de forma limitada. Nossas observações cotidianas nos impõem uma forte tendência de analisar tudo baseada em nossa intuição. Essa é uma tendência natural do ser humano. E é mais fácil pensar que a Terra está parada, afinal, vemos o Sol cruzando o céu, passando por sobre nós todos os dias no seu movimento aparente. É mais fácil pensar que a noite e o dia são apenas alternâncias da aparição do Sol e da Lua. É mais fácil imaginar que nós estamos num mundo plano, já que todo o ambiente ao nosso redor parece plano. Estradas, campos de futebol, pistas de avião, horizonte marítimo e várias outras localidades na superfície da Terra. Localmente, o mundo nos parece plano. Mas com um pouco de abstração, é possível conceber que isso não é verdade. Nós podemos ir além. De fato, a limitação do senso comum já foi superada pela comunidade científica. Ela já foi além. Hoje, nós já sabemos que a natureza não é trivial. Ela é mais sutil e vai além da nossa percepção imediata. A ciência geralmente exige que nós desconsideremos as nossas experiências sensoriais diretas em favor de teorias que desafiem nossas crenças sobre o nosso lugar no universo e sobre como o universo funciona. Há relatos que indicam que muitos pensadores conhecidos já consideraram a Terra como sendo planar. Por exemplo, há cerca de 2.500 anos atrás, Tales de Mileto, Leucipo e Demócrito, os três acreditavam e ensinavam que a Terra era plana. Outros pensadores não tão conhecidos, como Samuel Robotham, William Carpenter e John Jasper, também acreditavam que a Terra era plana. Tanto que em 1849, Robotham propôs um modelo moderno que alegava que a Terra era mesmo plana. Mas note, há uma grande diferença entre os dois grupos. O primeiro grupo viveu numa época na qual praticamente não havia conhecimento acumulado, muito menos tecnologia. Computadores, câmeras, foguetes e mesmo telescópios não existiam naquela época. E também não existia um abundante volume de conceitos físicos e formalismos matemáticos altamente sofisticados como passou a existir após a Revolução Científica. Por outro lado, o segundo grupo viveu em plena Revolução Industrial, uma época em que o avanço científico galgava rapidamente. Importantes teorias já haviam sido sujeitas a testes rigorosos e já haviam sendo aplicadas com sucesso na vida científica e na vida prática. Tanto é que uma revolução tecnológica estava acontecendo naquela época. Dessa forma, enquanto a ideia de Terra plana dos antigos era perfeitamente justificada pela falta de instrumentação e de métodos, para estes pensadores modernos, a mesma justificativa não podia ser aplicada, uma vez que instrumentos e teorias bastante confiáveis, precisos, já estavam à disposição. Para estes, haviam razões obscuras para se propor um modelo alternativo. Não existe uma versão única e precisa para o modelo de Terra plana. E dependendo da fonte que se pega para examinar, nós podemos encontrar variações significativas. Contudo, de acordo com o site da Sociedade Terra plana, há um modelo que é geralmente mais aceito. Por definição, neste modelo, a Terra não é um planeta. Ela fica no centro do sistema solar, acima do qual os planetas e o Sol giram. Ela tem a forma de um disco, com um polo norte no centro. A Antártica é descrita como uma parede que circunda os continentes conhecidos e que retém os oceanos. E ela serve também para nos proteger do que estiver além, algo que nenhum adepto deste modelo sabe ainda o que é. A circunnavegação seria realizada movendo-se num grande círculo em torno do polo norte. E a gravidade, embora exista, é muito menor do que se acredita. A alternância entre dia e noite é atribuída a um possível movimento coordenado entre a Lua e o Sol, que neste modelo é diminuto e está a uma distância muito próxima, entre 1 km ou 50 mil km, dependendo da fonte que se pega. Isso é tudo. O modelo de Terra plana é isso, algo bastante simplório. Então, não é de se estranhar que seu alcance seja muito limitado. E parece que todo o seu trunfo está na explicação do porquê a linha do horizonte, tal como vista a beira-mar, é uma linha reta. Nada mais. Por ser um modelo alternativo, que se propõe a explicar as coisas do mundo, em particular fatos astronômicos e cosmológicos, algumas perguntas são necessárias. Galileu, por exemplo, quando descreveu os movimentos dos corpos para uma Terra móvel e esférica, ele se preocupou com a queda dos corpos. Nós precisamos tentar fazer o mesmo que Galileu fez para nós testarmos o modelo de Terra plana. Se a gravidade é tão reduzida como prevê o modelo, como é que a queda dos corpos pode ser explicada? Neste caso, os adeptos do modelo alegam que a queda dos corpos é uma mera questão de referência. Ou seja, não é o corpo que está caindo, é a Terra que está acelerando para cima. E ela faz isso a uma taxa de cerca de 10 metros por segundo ao quadrado. Essa aceleração constante causa o que você entende por queda, o que você pensa que é a gravidade. Mas essa situação agora nos leva a uma outra questão importante. Um corpo que está acelerado desde os primórdios atingiria velocidades cada vez mais altas. Então, em alguns instantes, a Terra já viajaria a uma velocidade maior do que a velocidade da luz. Mas é sabido que nada viaja mais rápido que a luz. Então, para contornar esse problema, os adeptos do modelo recorrem a teorias mais sofisticadas, como a relatividade de Einstein. Eles empregam elementos vagos da teoria afirmando que se estamos ficando mais rápidos, é porque o tempo está ficando mais lento. Vejam que para essa única e simples pergunta de por que os corpos caem, o modelo da Terra plana precisou recorrer a afirmações extraordinárias, que seriam brutalmente difíceis de serem corroboradas. Fato é que a simples pergunta por que os corpos caem envolve o aspecto mais nevrálgico do modelo plano, que é a ausência de gravidade. É a gravidade que explica uma vasta gama de observações terrestres e astronômicas, como, por exemplo, as estações do ano, a precessão dos equinócios, o campo magnético da Terra, o movimento das placas tectônicas, só para citar alguns. Neste ponto, já é possível perceber que qualquer que seja o argumento levantado para testar o modelo da Terra plana, sempre vai haver uma resposta simples e prática, mesmo que para isso seja preciso recorrer a recursos esotéricos, como um acelerador universal, um movimento coordenado dos astros ou algo do gênero. As argumentações terraplanistas geralmente são baseadas em percepções equivocadas da realidade, em teorias da conspiração, argumentos pseudo-científicos e muitas vezes até mesmo convicções religiosas. Assim como outros pseudo-cientistas, os terraplanistas não são motivados a verificar as suas ideias, a procurar maneiras de duvidar de si mesmo, procurar maneiras de refutar as suas teorias, que é a prática correta entre cientistas sérios. Em vez disso, eles procuram sempre por evidências que provem as suas ideias. Em muitos vídeos deste canal, enfatizamos que a revolução científica trouxe uma forma de pensar que requer evidências para se confirmar uma dada hipótese. Não há filósofo hoje em dia que não aceite essa ideia. Na ciência moderna, não há mais espaço para achismos ou crendices. E é exatamente baseada em achismos e crendices que os adeptos do modelo terraplana o defendem. Uma lei é de raciocínio do tipo eu estou olhando para o horizonte, não vejo nenhuma curvatura e você não pode me dizer que os meus olhos estão errados. Como se não bastasse seguir uma linha de pensamento equivocada, adeptos da terra plana são inerentemente negacionistas. Eles rejeitam todas as evidências de uma terra redonda e rotativa com argumentos artificiais, absurdos ou inconsistentes. Eles consideram tais evidências como fraude, nunca prova fortes nem suficiente que sejam capazes de demovê-los de suas convicções. Se lhes é apresentada uma fotografia, alegam que é montagem. Se lhes mostram um vídeo, dizem que é fake. Se lhes apresentam cálculos, dizem que é balela. Não é possível convencer um negacionista. Em suma, um terraplanista segue uma linha de pensamento que o impede de qualquer tentativa racional de se compreender e aceitar a natureza de forma coerente. Mas aceitar a realidade ou não, permanecer na ignorância ou não, é uma opção individual. O conhecimento está aí para ser apreciado e os fatos estão aí para ser aceitos. Carl Sagan já dizia, não é possível convencer um crente de coisa alguma, pois suas crenças não se baseiam em evidências. Baseiam-se numa profunda necessidade de acreditar. Nos próximos vídeos dessa série sobre fenômenos mecânicos, faremos uma análise detalhada da teoria da gravitação. Vamos analisar uma vasta gama de fenômenos para os quais ela tem uma explicação primorosa. E ao final dessa análise, trarei um segundo vídeo sobre o modelo Terra plana, onde eu vou apresentar argumentos sólidos que confirmam o movimento e a esfericidade da Terra, mostrando o quão inadequado o terraplanismo é. Então esse vídeo fica por aqui. Clica no botão no meio da tela e tenha a verba científica. Abraço e até a próxima.